Vamos lá, capítulo 11 então, capítulo 11 tem algumas partes aqui, nós vamos começar do 11 ao 13, um outro bloco, vamos chamar esse bloco de o partido de Deus, Jeremias estava sozinho, Jeremias não tinha um companheiro, lembre-se que Deus disse assim, você não vai casar, não vai ter filhos, você vai fazer só esse trabalho, mas ninguém era seu companheiro, ele tinha Baruch, que o acompanhava, escrevia, mas ele não tinha mais ninguém, que falava, que concordava, ele disse, não, estamos com você, Jeremias, e aqui você vai ver que estava um nada, eles conspiraram contra o rei, conspiraram contra Jeremias também, contra Jeremias, várias vezes, e vai complicar mais a vida de Jeremias aí na frente, mas aqui o partido de Deus, Jeremias andou sozinho, então ele tomou o partido de Deus, olha que coisa bacana, andou sozinho, tomou o partido de Deus, é nessa terra também, nós vamos tomar o partido de quem? De Deus, é o melhor, é o único, é o mais apropriado, é o partido de Deus, quero convidar você para também assumir o partido de Deus, é um casamento, e aqui eles romperam a aliança com Deus, foi claro, romper a aliança com Deus, claro, claríssimo, romper a aliança com Deus, veio a palavra para Jeremias, ele diz assim, ouve a palavra desta aliança e fala aos homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor, maldito homem que não atentar para as palavras desta aliança, por quê? Porque vocês romperam a aliança com Deus, é a aliança do casamento, fiz alguns casamentos aí, há um tempo aí, uns semanas aí atrás, e a gente diz assim, você decide ser fiel a essa pessoa enquanto vocês viverem, nas circunstâncias mais diversas da vida, e a gente cita lá, daqui um tempo o pessoal casa, que de repente diz assim, olha, é o seguinte, eu quero quebrar a minha aliança, mas geralmente a gente não fala isso, a gente não assume, a gente diz assim, não, acabou o amor, eu não sei, o problema sou eu, não é você, aquela coisa toda, não sei, eu queria te amar, mas não consigo, aquele papo todo, quebrou a aliança, quebrou uma aliança, a aliança que a gente usa aqui é um símbolo, tem países que não usam, os cristãos não usam, por vários motivos, aqui a gente usa, eu acho uma coisa interessante, outro dia, muitos anos atrás, quando estávamos na voz da profecia, minha esposa tomou um ônibus e tal, e o rapaz começou a mexer com ela, e ela disse assim, olha, sou casado, e ele disse, e daí? E daí? Mas ela tinha uma aliança, não é porque ela tinha uma aliança que, não, a proposta da vida dela, era manter-se fiel ao voto que ela fez, e eu também, uns 40 anos casados já, vamos fazer 41 anos agora, no começo do ano que vem, é, aliança, aqui eles romperam a aliança, não queremos mais saber do Senhor, é um casamento, é a ideia de um casamento, esse rompimento da aliança aqui, ouve as palavras desta aliança, vocês estão quebrando, então, maldito aquele que quebra essa aliança, que ordenei os vossos pais, no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos a minha voz, e fazei tudo segundo o que vos mando, assim, vós me sereis por povo, e eu vos serei, a vós outros por Deus, por Deus, Isaías fala um pouco sobre isso aqui, para confirmar o juramento, para que confirme o juramento, que fiz ao vossos pais, e lhes dar, deles dar uma terra, que nasce leite e mel, eu cumpri meu juramento, eu cumpri aquilo que eu fiz, minha aliança, vocês vão ser meu povo, eu vou ser o seu Deus, e vamos seguir, vamos ampliar o reino, o reino maravilhoso, que eu tenho, o reino de Deus, vocês vão ficar num lugar estratégico, as pessoas vão passar por ali, e aí eles começaram a adorar os outros deuses, e foram se perdendo, então tornou, tornou-me o Senhor a dizer, a pregou todas estas palavras, na cidade de Judá, nas ruas de Jerusalém, ouviu as palavras desta aliança, e cumprias, eles estavam quebrando, mas não atentaram, nem inclinaram o seu ouvido, antes andaram, cada um segundo a dureza do seu coração, maligno, pelo que fiz cair sobre eles, todas as ameaças desta aliança, a qual lhes ordenei, que cumprisse, mas não cumpriram, uma conspiração se achou entre os homens, aí vem, agora é a parte 2, conspiração contra as autoridades, ou contra a autoridade de Deus, duas, são mencionadas aqui, contra o rei, e contra os profetas, ou o profeta, uma conspiração contra o rei, conspiração contra a autoridade de Deus, Deus colocou o rei, vamos tirar o rei, vamos detonar o rei, então ele diz assim, entre os habitantes de Jerusalém, conspiração entre os habitantes de Jerusalém, tornaram a maldade dos seus primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles, após outros deuses para o servir, é o que eles estavam fazendo aqui, ele repete bastante isso, porque é importante, não podemos ter outros deuses, nós vamos ficar parecidos com eles, e vamos nos desassemelhar, tem essa palavra, nem sei, desassemelhar de Deus, Deus Jeová, portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, clamarão a mim, porém não os ouvirei, é tudo que já está repetindo aqui, então, a cidade de Judá, e os habitantes de Jerusalém, irão aos deuses, olha só, então, portanto, farei, trarei mal sobre eles, clamarão a mim, e eu não os ouvirei, sabe o que eles vão fazer? as cidades de Judá, irão aos seus deuses, a quem eles queimaram incenso, porém, estes de nenhuma sorte, os livrarão, do tempo do seu mal, não vão livrar nada, não existem esses deuses, então, eles que vão lá buscar, vão lá, vocês tem deuses, como número de cidades, é um deus para cada lugar, para cada dia, para cada, é como aqui, tantos, tantos santos, tantos santos, que são adorados, fazem intermediação entre Deus, não sei, porque estão dormindo, diz até a Bíblia, estão dormindo no pó da terra, mas há tantos, que fizeram um dia para todos, são tantos, com todo respeito, mas a Bíblia está falando aqui, levantaste altares, para vergonha, vergonhosa coisa, isto é, para queimar incenso abal, dentro do templo, dentro do templo, dentro do templo, então, vocês conspiraram contra o rei, esse povo, e fala várias, várias coisas aqui, o senhor te chamou de Oliveira Verde, formosa pelos seus deliciosos frutos, mas agora, a voz do grande tumulto, acendeu fogo, e a partir do verso 18, a gente tem a conspiração contra Jeremias, olha, é terrível também, o senhor me fez saber, e eu soube, então me fizeste, ver as suas maquinações, quer dizer, Deus me falou, e eu fiquei atento, olhando para ver, se estavam maquinando contra mim, eu era como um manso cordeiro, agora aqui são palavras que Cristo, o papel de Cristo, esse é o papel de Cristo, o papel que Jeremias fazia, era o papel de Cristo aqui, eu era como um manso cordeiro, que é levado ao matador, Jesus, porque eu não sabia, que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com seu fruto, e ele, a ele, cortemo-lo da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome, não queremos mais ouvir esse negócio, nós estamos errados, que vem um profeta aí, que fala coisas boas, muitos queriam isso naquele tempo, e hoje, deixa eu ver que parte é boa da Bíblia, para mim aqui, essa daqui, não, essa daqui não quero, eu quero, não, essa daqui também não, ah, eu quero aqui, tá bom, eu escolho o que é verdade, não, não sou eu quem escolhe, quem escolhe a verdade, eu apenas transmito, é o Nabi, é a voz de Deus, o profeta é o que fala, a voz de Deus, e vai terminando, mas o Senhor dos exércitos, justos, diz que provas, mas íntimo o coração, veja eu, a tua vingança sobre eles, pois a ti, revelei a minha causa, o Senhor me ajuda, diz Jeremias, não profetizes em outro nome, do Senhor, para que não morras as nossas mãos, então, é só no nome do Senhor, eu vou ficar firme, pode me prender, pode fazer o que quiser, eu descobri o que vocês iam fazer comigo, iam me matar, iam tirar a minha vida, mas o Senhor me mostrou, o Senhor me mostrou, e aí vem o capítulo 12, que ainda não terminou, termina só no 13, este bloco aqui, do 11 ao 13, agora vamos orar, Pai querido, nós queremos te pedir, que o Senhor nos ajude muito, a termos sensibilidade, para descobrir, qual é a tua vontade, nós não queremos, em hipótese alguma, adorar ídolos, nem um ídolo, se há um ídolo por aqui, em casa, no meu coração, faz-me saber Pai, para que eu possa, tirá-lo e adorar somente a ti, somente ao Senhor, Pai, há muitas maquinações, contra os teus filhos, contra a tua autoridade, que não estejamos no meio delas, e pelo contrário, que não as apoiemos, queremos seguir somente ao Senhor, nosso casamento, nossos estudos, nossa carreira, em nome de Jesus, amém.